É o silêncio que me enxerga e o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do meu chevalé Bate mais alto dentro do meu chevalé Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do meu chevalé Bate mais alto dentro do meu chevalé É o silêncio que me enxerga e o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do meu chevalé Bate mais alto dentro do meu chevalé Bate mais alto dentro do meu chevalé Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do meu chevalé Bate mais alto dentro do meu chevalé Bate mais alto dentro do meu chevalé E o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do meu coração Bate mais alto dentro do seu galé Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do meu coração Bate mais alto dentro do seu galé Bate mais alto dentro do seu galé E o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro do seu galé 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 Legenda Adriana Zanotto